O Neo 9 Mini é uma bateria de íons de lítio padrão V-mount da Core SW-X, com potência de 14.8 volts, 99 watts, suporta alimentação constante de 12 amperes e picos de 16. Com essa alta saída, a bateria foi projetada para aplicações de cinema e broadcast, mas é claro, pode ser utilizada praticamente por todas as aplicações da área de vida. Com apenas 12 centímetros de altura e pesando apenas 635 gramas, também é altamente adequada para gimbal, drone e outras aplicações móveis. O Neo 9 Mini tem grande LCD retroiluminado e caixa protetora emborrachada para suportar ambientes hostis e até quedas. Possui um microprocessador que se comunica com o equipamento para exibir informações importantes em seu LCD. E também um transmissor RFID na frente para comunicação com aplicativos de gerenciamento de baterias. Sua montagem interna foi projetada com oito células Panasonic separadas, facilitando uma eventual necessidade de manutenção, pois as peças são trocadas via plug and play. Fornece uma porta SmartTap, D-Tap e uma porta USB para alimentar ou carregar dispositivos. A porta SmartTap permite alimentar qualquer acessório de 12 volts e transmitir dados da bateria. O Neo 9 Mini também é amplamente compatível com carregadores V-mount padrão. Esse produto você encontra aqui na Sigma.